Hoje a gente vai falar sobre efeito glitch. Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza aí, o canal onde você aprende ilustrator sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e já quero começar te convidando, se você ainda não fez isso, pra se inscrever nesse humilde canal e pra ativar as notificações pra você ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo por aqui. Quero lembrar também que agora o Vetoriza aí está no Padrim, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Tem apoio pra todos os bolsos e a partir de um real você pode ajudar a gente a manter o trabalho que a gente tá fazendo por aqui, que tá sendo tão legal de fazer. O vídeo de hoje é pra falar sobre efeito glitch no Illustrator. Efeito glitch, na verdade, é um efeito de falha que antigamente era causado ou por conexão de internet ruim, ou pelo rolo de filme, tá falhando, ou seja, ele era um defeito do tempo onde a tecnologia não era tão avançada. E hoje em dia é uma coisa charmosa pra você colocar nos seus projetos, é uma das tendências do design aí atualmente. E eu vou te ensinar a reproduzir isso em vetor no Illustrator. Vamos lá? Bom pessoal, então essa aqui é a arte que a gente vai fazer. A gente vai colocar bastante efeito aqui em cima dessa palavra. Lembrando que você não precisa fazer só com o texto, você pode aplicar, por exemplo, num ícone, numa ilustração simples, de uma cor só. Enfim, você é que manda. A gente vai começar criando um retângulo, uma nova prancheta e um retângulo preto no fundo. E aí vocês já sabem, vocês têm que trabalhar com camada, então tô trabalhando com uma camada aqui na base, um retângulo. E em cima dele eu vou digitar o meu texto. Eu vou trabalhar com a fonte Jim, Jim Black. Texto digitado a gente agora vai converter ele em objeto. Então eu vou vir aqui em objeto e vou mandar expandir. Ou então eu vou vir aqui em tipo e vou pedir pra criar contornos. São duas maneiras de você fazer a mesma coisa, que é isso daqui que eu acabei de fazer. Agora o texto já não é mais um texto editável, ele é realmente um vetor expandido. Isso feito, eu vou começar a cortar esse texto daqui, esse objeto, né? Então eu vou criar umas faixas aqui em cima. A gente pode até colocar uma outra cor, só pra gente poder mapear isso daqui depois. E aí você pode fazer bem irregular assim, né? De tamanhos diferentes, de distâncias diferentes, porque a ideia aqui é ser bem aleatório, bem pra parecer erro mesmo, tá? Algo assim. Vou selecionar essas três faixinhas aqui que eu criei. Você pode agrupar. Vou selecionar o meu texto que tá embaixo. E aí vindo aqui no painel de Pathfinder, eu vou mandar dividir. Com isso, e aí você pode desagrupar, Shift, Ctrl, G. Ele tá todo quebrado agora, tá vendo? Com ele todo quebrado, eu vou deletar esses pedaços aqui que sobraram, né? Tudo que não for sobreposição de texto, eu vou apagar aqui do meu arquivo, desse jeito. Não esquece de apagar essas coisas que ficam aqui dentro das letras também, ó. Tipo aqui embaixo, ok? A gente vai deletar isso daqui tudo. Vou agrupar esses pedacinhos aqui, esses filetinhos. Então, eu vou começar agrupando esses aqui de cima, primeiro. E aí, com a ferramenta de seleção direta, essa branquinha aqui, o atalho é A, pra você acessar ela, Eu vou começar a deslocar esses pedaços um pouquinho, pra simular esse defeito que o texto vai sofrer. Então, vai fazendo aí, como eu falei, de uma maneira aleatória. As distâncias não precisam ser iguais, eles não precisam ir todos pro mesmo lado, tá bom? A ideia aqui é parecer mesmo que a parada tá desconfigurada, tá errada. Então, vai fazendo aí. E, beleza, trunquei o meu texto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar tudo que for filete, e vou copiar, vou dar um CTRL-C, e vou colar numa outra camada, só pros filetinhos aqui, aqui em cima. E vou reservar, vou deixar aqui guardado. E aí, isso que ficou aqui, eu vou selecionar tudo, e vou transformar tudo em branco. Esse vai ser o meu texto branco. E aí, nessa, eu começo a ver que esses pedaços que eu esqueci de deletar, que eu não tava enxergando, na verdade. Não tem problema, depois é só vir aqui e excluir, tá certo? E aí, eu vou duplicar isso daqui, e vou criar outras camadas de cor, tá bom? A gente pode até agrupar isso daqui, que tá branco. E vou copiar, e vou colar numa outra camada, embaixo. E vou jogar um pouquinho pro lado, e em seguida, eu vou pintar de azul. Vou pintar de um azul, bem azulão aqui mesmo, né? Lembrando um cian. Você pode chegar até ele um pouquinho mais pro lado, pra ele sobressair mais. E vou repetir o processo. Vou selecionar isso aqui, e vou colar numa outra camada, embaixo disso tudo. E vou pintar de vermelho, tá? Também vou deslocar pro lado. Bom, isso feito, isso daqui já é um pouquinho de efeito glitch, né? Dependendo do que você estiver fazendo, você já pode pegar isso aqui e usar. Mas como a gente gosta de farofa, a gente vai mais além nisso daqui. Então agora a gente vai ampliar a distorção que a gente começou a fazer antes. Eu vou selecionar, começar selecionando aqui a camada do vermelho. Vou vir aqui em efeito, e vou pedir pra estilizar, e criar um brilho externo. E aí você coloca aqui vermelho, né? Porque você tá trabalhando com essa cor, a cor do brilho. Pode colocar modo normal, e vamos colocar uma opacidade aqui de 75. Um desfoque de 3, pra não ficar muito vibrante. E vou dar ok. Vou fazer a mesma coisa com o azul, claro, mudando a cor do brilho, né? Mas as configurações vão ser as mesmas. Você pode até dar um visualizar aqui, pra você ter uma ideia de como vai ficar. E depois a mesma coisa com o branco, tá certo? E pronto. Esse brilho a gente coloca porque a gente quer que isso aqui pareça, né? Que é uma tela, que tenha realmente uma projeção, uma emanação de luz aqui. Agora eu vou começar a deformar, a fazer essas perturbações aqui no texto, né? Que vocês estão observando. Então eu vou fazer isso com uma ferramenta muito legal, sobre a qual eu nunca falei aqui, tá? Super furo de tutorial. Vou selecionar todos os três textos. Vou vir aqui na ferramenta largura. Vou pressionar. E aí você descobre com isso que você tem uma porção de ferramentas de deformação escondidinhas aqui dentro da ferramenta largura. Eu vou escolher a última delas, que é a ferramenta Vincar. O que essa ferramenta faz é justamente amarrotar qualquer vetor por onde ela passe, onde ela toque. Vendo, olha. Basta você pegar, né, esse, o pincel dela, né? E ir tocando e puxando conforme você quiser realmente destruir o teu vetor. Tem umas dicas legais aqui. Se você der dois cliques em cima dela, como quase tudo no Illustrator, você vai abrir uma caixa de opções gerais. E aí aqui em opções de Vincar, você tem que botar horizontal 100% e vertical 0%. Pra que o teu efeito seja só na horizontal, né? Como a gente não quer aqui na vertical, na parte de cima do texto, a gente vai manter horizontal 100% e vertical 0%, tá bom? Você pode mexer também no detalhe aqui se você quiser e aí dá ok e começa a vir com ela puxando, né, e bagunçando aqui tudo. Uma coisa bacana é que normalmente essas ferramentas, a gente consegue alterar o tamanho do pincel delas trabalhando com os colchetes do teclado. Pelo menos com a borracha é assim, com o pincel também é assim. Mas essa ferramenta, pra você trocar o calibre dela, você tem que pressionar o Alt e ir pra fora ou pra dentro. Então, é um jeito todo diferentão que ela tem de você mudar o tamanho aqui do pincel. E aí você vai puxando aqui pra fora e pra dentro, né, enquanto você tá trabalhando, pra você deixar o texto bem, bem distorcido. Desse jeito aqui, tá bom? Pode passar mais de uma vez no mesmo lugar se quiser, sempre puxando assim no horizontal pra que ele fique parecendo, né, que tem uma interferência aqui pros lados. Tá? Pronto. Beleza, a gente já bagunçou isso daqui bastante. Agora a gente vai colocar outros efeitinhos em cima pra gente finalizar. Vocês se lembram que a gente reservou uns filetes aqui. Eu vou selecionar esses filetes, vou pintar eles de branco e vou vir aqui em efeito, pixelização, meia tinta. E aqui em meia tinta, eu posso escolher o efeito de pontos pequenos ou então o de linhas curtas ou médias. Eu vou escolher o de linhas médias, né, que foi o que eu usei no exemplo que eu mandei pra vocês. E aí vai acontecer isso daqui, tá vendo? Se você quiser, você pode vir aqui e alterar esse efeito no painel de aparência, clicando aqui em cima de meia tinta e mudando pra linhas longas, por exemplo, ou escolhendo outro tipo de efeito aqui que você queira, tá? Por agora eu vou manter o linhas médias. E agora a gente vai colocar só mais duas coisas aqui por cima. A parte do texto tá terminada. Eu vou colocar umas linhas horizontais que eu vou criar da seguinte maneira. Eu vou criar a primeira delas aqui, uma linha em branco. Vou arrastar pra baixo com alt pressionado pra poder duplicar. E vou dar um Ctrl D pra poder repetir a última ação que eu fiz, que foi duplicar a linha. E vou criar essa textura aqui horizontal, que dá até um pouco de aflição na vista. Mas a gente vai rebaixar a opacidade dela. Fica tranquilo que ninguém vai ter uma crise só de olhar pra isso daqui, tá bom? Então eu termino de duplicar. Seleciono as minhas linhas aqui. Vou mandar agrupar também. E vou colocar uma opacidade bem baixa, sei lá, de 20%. Pra poder sobressair, a gente muda a cor dela aqui pra preto, tá bom? Pra que ela possa sobressair em cima do texto branco. Daí depois que eu fizer isso, eu vou criar uma camada embaixo das linhas. Vou criar um retângulo preto, tá? Desse jeito aqui. E vou aplicar nele o efeito de croquis crayon. Que é esse daqui. Vou dar ok. E em seguida, vou aplicar um modo de mesclagem aqui em cima de diferença. Assim, ele vai dar uma sujada em cima do meu texto branco. E vai também dar uma interferência no fundo. Bem bacana. Por fim, e essa é a última coisa que a gente vai fazer no tutorial. Eu vou criar um outro retângulo preto por cima de tudo, né? Mais embaixo do crayon. E vou aplicar um efeito diferente. Vou aplicar um efeito de textura granulado. E aí, aqui dentro, eu vou escolher o tipo de granulado pra pontilhado. Ele até já tá, tá vendo? E vou dar ok. E aí, pra esse retângulo daqui, eu vou colocar uma opacidade de 20%. E vou escolher o modo de mesclagem exclusão. E pronto. Tá pronto o nosso texto glitch. Como eu falei, dá pra você usar em outras coisas, em ícones. E eu tô bem curiosa pra saber onde é que vocês vão aplicar todo esse amaranhado de coisas que eu ensinei aqui hoje. Compartilhem comigo, usem a hashtag Vetoriza aí, pra gente poder saber como que vocês estão aproveitando as dicas, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha. Isso ajuda muito a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. E não deixe de seguir o Vetoriza aí nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!